Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o Vue.js, ele é mais um framework de JavaScript nessa vasta rede que a gente tem de trainers e bibliotecas. Contando um pouco da história dele, ele foi criado por William Yu, esse cara ele fazia parte do desenvolvimento do core do AngularJS. Lá por volta de 2013 ele resolveu, eu quero criar uma prototipagem de interface de usuário, mas o AngularJS é muito robusto para aquilo que eu preciso. A partir daí ele começou a estudar e viu a questão do performance causada principalmente pela questão do 2A data bind do Angular. E aí em 2014 ele lançava a primeira rede oficial. E aí vem a pergunta, ele sendo open source, primeiro falando um pouco do, comparando com outros frameworks no GitHub. questão de estrelas e forks. Estrela basicamente é a popularidade do framework. E muitos artigos eles falam de levar em consideração a questão dos forks de cada um dos frameworks ou biblioteca antes de escolher, de fato que aquele dado de forks é mais significante de utilização do que as estrelas propriamente de item em alguns casos. Porque no caso do forks é que muitas vezes as pessoas baixaram a biblioteca para trabalhar em cima dela. Estrelas muitas vezes a pessoa pontua com uma estrela e às vezes só deram uma olhada e nem mexeram na biblioteca. Por isso que alguns artigos eles consideram que o fork, dependendo do ponto de vista, ele é mais importante para te ver quando tu vai escolher uma biblioteca em alguns determinados momentos. Aí tem aquela questão, ele é um projeto open source, pois bem. Como é que se ele é open source, como é que ele mantém esse projeto? Lá em, primeiramente ele começou pelo Patreon, que o Patreon é uma comunidade de artistas onde as pessoas financiam pessoas, desenvolvedores, artistas plásticas, é mais músicas também, praticamente. E aí, até 2016, esse View estava em forma de mais um framework de laboratório. Em 2016, o criador dele veio no View e percebeu. Bom, esse framework está em uma crescente muito grande. A partir de agora eu acho que vou ter que abrir uma forma de financiamento que eu consiga envolver mais gente desenvolvendo esse meu framework e evoluindo ele ao passar do tempo. E aí ele conquistou, até no blog, o pessoal dele no Medium, ele comenta da questão de ter conquistado uma conta no Open Collective. E a partir daí ele largou de mão de trabalhar, porque na época ele estava trabalhando na Medium. E aí ele saiu da Medium e seguiu totalmente full time, só dedicado ao framework em si. E aí, a partir de 2016, que ele é de fato considerado uma ferramenta oficial e mais garantida para uso. Vem testada e tal, e tem mais pessoas envolvidas. Aí, falando um pouco das características dele. Ele é, basicamente, progressivo, ou seja, ele pode ser colocado tanto em projetos pequenos, só importando ele via CDN, você não precisa nem de compilação real-time desse framework, que tem muitas pessoas que não gostam de ficar compilando o código para depois ver a atualização. Aí ele tem essa facilidade em comparação às outras. Ele pega, você simplesmente importa o script ali no CDN e segue funcionando a aplicação normalmente. Aí ele é reativo, ele é uma biblioteca de fato, que ele trabalha na mesma camada, o core do View, ele trabalha na mesma camada de visualização do React. E aí a diferença dele é que ele tem todo um ecossistema por trás, com várias bibliotecas oficiais e que são mantidas em paralelo com a evolução da release da biblioteca. Ou seja, aquelas bibliotecas para cada uma das funcionalidades que eu estou explicando, eles garantem que vão estar funcionando a nova versão. Aqui, no caso, temos uns exemplos, que tu pode simplesmente, quando tu quer fazer uma prototipagem simples ou algo do tipo, tu pode só importar ele por CDN, ele tem o nbm install também, pode instalar ele via Node. Ou tu pode estar utilizando a CLI oficial dele. Aí a CLI dele, ela difere um pouco do React. O autor, ele comenta que é um benefício em relação ao Create React App, porque no caso do React, quando tu usa o Create React App, pra tu poder customizar a aplicação depois de construída, tu tem que usar o comando eject, onde ele vai tornar visível todas as configurações de appback, de lint, de todas essas questões assim. Já o Vue CLI, não. Tu simplesmente vai, vou dar um comando Vue, é o plugin ou biblioteca que tu precisa utilizar ou quer, e ele vai fazer todas as modificações necessárias no teu código, pra ela seguir funcionando, sem ejetar todo o teu package.json. Que aí, de certa forma, tem muitas reclamações quanto a isso, pela questão da complexidade que se torna no momento que tu ejeta um package.json do React. Aí tu tem que aprender, tem que ver conceitos mais avançados de webpack, questões afins. Esse aqui é o ecossistema do Vue.js, oficial. Ele tem o Vue.reactor que é pra trabalhar com rotas, o Vue.exe que é baseado no Redux e no Flux do React, e ele também segue padrões de arquitetura ELM, pra gerenciamento de estado da tua aplicação. Também tem o Vue Loader. O Vue Loader, o que que ele é? É pra te conseguir, dentro de uma tag style, por exemplo, utilizar diferentes computadores CSS, como CSS, ou no teu template HTML. Tu pode utilizar outros templates, tipo bug, tipo HTML, coisas do tipo. E o Vue CR, CSS são questões que eles falam de renderizar a página do lado do servidor. O que que é isso? Basicamente, o teu servidor vai te retornar a página da HTML inteira. Ele não vai carregar nenhum script na página. Ele carrega só quando necessário os scripts, e aí é uma questão, um benefício que ele fala, que ele não expõe código de negócio, de JavaScript e tal, pro lado do cliente. É uma das facilidades. Ele tem uma classe Vue Test Utils, pra te poder estar utilizando ou o Jest ou o Mocha, pra questões de testes unitários. Tem também o Vue DevTools, que é uma extensão do Chrome e do Firefox, pra te poder estar inspecionando a tua aplicação, e ver mudança de estar, real-time, todas as ações que ela executa, e todas as questões ao fim. E ver a CLI, que é a CLI oficial do Vue. Pois é. Falando um pouco do Vue Router. Ele, pelo exemplo, mas basicamente, tu vai importar outras componentes, especificando o local onde ele está, e aí nas rodas dele, basicamente vai determinar qual o path e qual o componente que ele tem que carregar. Aí no teu main.js, basicamente, ele vai ter esse Vue Use, Vue Router. Essa parte aqui é importante no código, porque isso aqui, tu tá dizendo pra tua aplicação que tu tá utilizando o Vue Router, no caso. E aí, a partir daí, ele vai seguir funcionando o sistema de rodas. Normalmente, eles têm utilizado o sistema de rota com o QP ou o pull. Não têm utilizado muito a outra rota com hashtags. tem evoluído porque os browsers estão acompanhando essa evolução e eles têm dado bastante suporte para o QP e o QP da questão de roteamento. Aqui é um exemplo de rota. Ele, basicamente, ele tem umas similaridades que ele tem com o Angular. É a questão das tags personalizadas pré-prontas. E aí, aqui no caso, o Tune, é pra ele poder tratar com o router interno e não usar um sistema de navegação default pra garantir que a tua aplicação vai estar seguindo a risca que aquele sistema de rotas definiu. Aí, o router view é, basicamente, é onde tu vai estar carregando cada um dos teus componentes. Um outro ponto que ele tem bem importante aqui é que tu pode carregar mais de um componente na mesma rota. Ou seja, quando tu utiliza ali a tag name no teu router view, tu tá definindo mais de um espaço pra te colocar os teus componentes. Aí, quando tu define os teus componentes aqui, no teu objeto tu vai definir o teu componente, default, e tu vai dizer qual componente que tem que carregar em cada bloco de rota. É isso aí, por exemplo, numa página de profile onde tu quer fazer uma página de helper e tu quer abstrair esse helper aí de informativo pra tornar ele um componente totalmente dependente que não tenha relação nenhum com outro componente, tu vai estar utilizando esse sistema de rota aqui nomeado que tu vai poder definir o espaço onde tu quer colocar determinado componente. Pois bem, falando um pouco do Vuex, como eu já havia comentado, o Vuex ele é inspirado no Flux, no Redux do React e aí ele foi criado. Ele tem a mesma premissa do Redux Flux, que é garantir que todo o estado da tua aplicação seja modificado só por meio de métodos, e tu não consiga acessar diretamente os estados da tua aplicação. E aí aqui temos uma estrutura da história do Vuex. Ele tem os estados, que basicamente esse state aí é um objeto simples contendo todos os estados da tua aplicação. As mutations são onde de fato tu vai estar manipulando teus dados, aí pra te manipular os teus dados tu vai dar um story commit e ir chamando teu método, onde sempre nesses métodos das mutations, o primeiro atributo dele é o estado do teu objeto e o segundo tu pode estar passando argumentos cujo nome eles denominam payload e as actions, elas são assimiladas às mutations. Só que a diferença do actions é quando tu precisa modificar mais de um estado da tua aplicação. Aí tu vai estar chamando o teu actions, e no teu actions tu vai estar chamando vários commits. E aí o getters basicamente ele vai, quando tu quer fazer condições ou funções que tratem algum dado antes de retornar pra tua tela. Aí são todas essa abstração. Aí basicamente toda a lógica de tratamento de dados, de retorno dos teus dados, eles vão se concentrar na tua estrutura da história. Eles não vão ter nenhuma manipulação de dados dentro do teu, mais complexa, dentro do teu componente por si só. O teu componente vai estar respeitando aquilo que a biblioteca diz que é tratamento da view, trazer dados e mandar dados de forma simples. aqui é um exemplo do que que ele não faz. Aqui no caso, na mutations, no caso do store commit, ele vai receber o estado atual e vai estar recebendo um argumento n. E aí no momento que tu tá chamando o store commit, tu vai incrementar e vai estar passando o número 10, por exemplo. Cada vez que tu tá chamando aquela tua action ali do commit, tu vai estar aumentando em 10 o valor do teu contador, por exemplo. E aí aqui a questão do actions. Aqui é um exemplo. Primeiramente, ele vai estar chamando a tua mutation de incrementar o estado. E aí depois disso, como callback, ele vai estar chamando o commit daquele increment de fato. E aí tu vai estar trabalhando direto com as actions. E aí a diferença aqui das actions em relação às mutations, é que pra te chamar uma mutation, tu vai chamar o history commit. E as actions tu vai chamar o history dispatch. Essa é uma diferença. E aí aqui, como eu havia comentado, que é a questão do state na tua aplicação, que ele é uma árvore de estado simples e ele não pode ser modificado diretamente, só via mutations. E aí aqui, pois bem, como ele é um objeto simples, essa árvore aí pode estar aumentando demais assim, no momento que vai crescendo a tua aplicação. E com base nisso, ele tem um sistema de módulos. O que seria esse sistema de módulos? Cada módulo em si, ele vai ter seus states, mutations, actions e getters. E aí na inicialização da tua store, tu vai estar importando só os teus módulos. E aí aqui no exemplo, tu vai estar chamando o estado do módulo A ali, na store state A, e no teu store state B ele vai estar chamando o estado do teu módulo B, por exemplo. Eu vou mostrar depois. O view loader. Ele basicamente, a definição dele é permitir transformar componentes. O que que ele quer dizer com transformar componentes? É basicamente, tu pegar uma tag template e tu, por exemplo, tu quer usar outra forma em template de HTML. Tu vai utilizar ali o link Pug, por exemplo. Tu vai estar dizendo que tu vai utilizar Pug como template para desenvolver o teu HTML. E aí no outro exemplo aqui, no CSS módulos. No momento que tu bota aquela tag módulo, tu vai estar utilizando um padrão que tem evoluído, que é CSS módulo. Que aí é essa chamada aqui. Que a tua classe, ele chama como se estivesse chamando uma variável. Ali com cifrão style.head. E aí ele vai estar chamando tua classe. Não o nome de classe como normalmente é feito. E aí tu consegue dar algumas vezes um dinamismo melhor para a tua aplicação. Condicionais, de classes, mas trabalhadas, questões do tipo. E aí o CLI, que ele é basicamente o CLI oficial do view para a criação de aplicações. Ele já vem com um conjunto de definições já predefinidas quando tu vai criar uma aplicação. E aí além disso, ele oferece as opções de estar testando a tua aplicação com o Jest ou com o Mocha, por padrão. E aí o View Dev Tools, que é basicamente um plugin do Chrome e do Firefox para poder estar inspecionando a tua aplicação. E aí ali com o View Dev Tools vai poder estar acompanhando todas as actions do teu componente. O que acontece em cada parte. Qual o comportamento de cada uma das partes. E aí aqui com isso eu finalizo e agora vou estar mostrando um pouco no código como é que as questões funcionam. Criando uma aplicação só para vocês verem. E basicamente ele faz isso aqui. Que aumente um pouco o sinal. Criando uma aplicação. Obrigado. Agora sim. E aí basicamente... Aqui eu vou estar criando uma aplicação View. O que ele vai me oferecer quando eu criar uma aplicação View? Basicamente, aqui é o que eu já tinha criado na aplicação antes. Isso aqui é outra questão que ele tem. Ele tem presets. Ou seja, tipo, eu posso estar criando uma aplicação e definir o conjunto de configurações que eu quero para essa aplicação. E essa aplicação ou pode estar na minha máquina ou tu pode estar comentando a tua configuração para o GitHub ou o Bitbucket, por exemplo. E com base nisso, tu vai estar criando todo um conjunto de configurações. Se tu tem uma empresa que quer definir um padrão para as tuas aplicações, como ela é feita. A primeira vez tu vai estar criando toda uma configuração. E aí depois tu vai estar simplesmente carregando aquela configuração e aí a tua aplicação já vai vir com essas configurações já prontas. Vou estar carregando com elas aqui, para vocês verem. E aí? E aí? É, né? Não é mais rápido. Não é mais rápido. Tem cada ideia. É, né? Não é mais rápido. É, né? Ok, que eu já já era mais rápido no caso. É, né? A diferença é que quando você inicializa a sua aplicação, ele já te disponibiliza uma URL para local e para remoto. E aqui é uma aplicação já pronta, ele já constrói tudo, já começa com configurações. Aqui, abrindo o código. E aqui, no caso, o que eu fiz? Quando eu criei esse projeto, tu pode definir se tu quer que as configurações do teu projeto sejam configuradas, cada configuração, dentro do arquivo específico, em particular. E aí, aqui, nessa aplicação, eu já configurei ela com TypeScript, que eles estão trabalhando bastante para, em seguida, estar lançando o Vue CLI terceiro release, que é para trabalhar com TypeScript em si. Como pode ver aqui, todos os arquivos que ele já gera, são já com TypeScript. E aí, o que é o router? Aqui o mode, no caso, a forma de rota que eu defini para a aplicação. E aí, aqui o path, como eu tinha comentado, é para onde ele vai e qual o nome da rota. E aí, aqui no app view, por exemplo, basicamente, eu tenho os router links para cada rota e o router view que é onde vai ser carregado. E aí, aqui, ele está definindo que ele está utilizando o SES. E aí, outro detalhe aqui, na questão dos testes dele, como é o padrão do Jest, ele usa o spec. E aqui, basicamente, com o Jest, ele é bem simples, assim, de se entender. O Salomalt, basicamente, ele cria uma espécie de sombra do seu componente vazio, para te estar especificando uma propriedade para ele. E aí, aqui, isso aqui são propriedades dos testes unitários para fazer todos os métricos necessários. E aí, agora eu vou estar rodando um outro código aqui com história, assim, complexo um pouco. Esse aqui é com o NPM, esse aqui eu achei um exemplo, vou estar mostrando como é que funciona o NPM. E aí, ele tem um detalhe aqui, na configuração dele, que se você está fazendo um teste, você está fazendo uma modificação na tua aplicação e você quer fazer um snapshot da tua base de dados, você simplesmente aperta aqui, é assim, cria um snapshot da tua base de dados. E aí, aqui na tua aplicação. Isso aqui é uma, que esse aqui, no caso, ele está utilizando o Cypress para a camada de teste, que aí é a camada end-to-end, que é a camada de teste direto no browser, além do teste de mensagem. E aí, aqui, ele basicamente dá o retorno na base de dados, vou mostrar a história aqui com aquilo. Vou mostrar a aplicação rodando aqui também, vou mostrar a questão do... Como é que é a questão do via de virtudes, basicamente. E aí, aqui no caso, como eu já estou com o view ativado, a informação do view ativado, eu vou mostrar a história. A informação do view ativado, eu vou mostrar a história aqui, não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vai na aplicação. Vai na aplicação. Lá do performance, ele tem duas baixinhas. Hã? E aí? Hã? Ah, sim, obrigado. E aqui, basicamente, ele tem um detalhe que é importante, que é a questão dos actions dele aqui basicamente é o componente esse detalhe aqui que é mais importante que é interessante vou mostrar um cara mais interessante aqui as fotos que não tem aqui, isso aqui que eu queria mostrar pois bem, quando tu roda tua aplicação ele basicamente ele está dizendo todas as actions que ele invoca e a questão das actions aqui em maiúsculo é a questão de nomenclatura para facilitar e deixá-la genérica porque se por exemplo ele modificar algum nome lá no backend que vai lá na tua história ele vai estar modificando só lá não vai estar afetando teu código frontend basicamente e aqui toda vez que ele executa uma ação ele já vai estar dizendo para ti todas as actions que ele está executando vou mostrar um pouco do código que ele está fazendo aqui 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 vem a questão da questão do teste assim e aí aqui basicamente ele mostra todos os meus testes aí quando quebra ele deixa bem claro qual o teste que quebrou e aí aqui quando ele gera um teste ele vai criar um snapshot lá na aplicação esse aqui é o snapshot de quando ele falhou ele gera um snapshot ele tem a opção também que tu pode estar com o cypress no caso tu pode estar salvando o mp4 um ponto mp4 das tuas ações caso tu queira armazenar um vídeo coisa do tipo mostrando um pouco do código assim aqui 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 estrutura já da aplicação em si, que ele é mais robusto, só que esse aqui no caso ele criou um exemplo, ele pegou e colocou todas as funções da aplicação dentro do mesmo arquivo, questão de exemplo. O certo mesmo é que tu vai estar criando a tua história dentro da tua história com a tua .js, isso aqui é tudo bem, tem um conceito de boas estruturas para estar desenvolvendo o teu código. E aqui os exemplos como eu estava comentando dos estates, onde as mutations são as responsáveis por estar mudando os estados, e aqui o action, aqui no caso ele está usando o axios para fazer as requisições, ele está usando um lock de json para simular todos os arquivos, salvamentos e exclusões e tal, e aqui tem todos os conjuntos de ações da aplicação em si. Aí aqui nesse caso, ele tem um monte de configuração, que tem a configuração para caso tu queira salvar salvar os testes, caso tu queira aplicar o link na tua aplicação, caso tu queira rodar, só rodar os teus testes, rodar com salvar, porque tu pode, no caso do teste em si, o script de teste em si, ele vai inicializar o teu servidor e depois testar, tu pode estar com a tua aplicação rodando e simplesmente querer testar ela, sem estar precisando levantar outra aplicação nova. Então, é uma das questões que ele oferece também, basicamente, aqui tem mais um detalhe, e aqui a questão dos testes dele, como é que ele faz, aqui nas integrações. Aqui, basicamente, ele tem um método do Cypress mesmo, que aí tu está dizendo que toda vez que tu vai simular um post para esse endpoint, ele vai retornar um todo vazio, e aí, aqui, esse stub aqui, é uma função para te chamar ela, chamar a função fake. Tipo, dependendo do tamanho da tua função, dependendo do custo da performance de cálculo, tu pode não querer estar executando as tuas funções em testes, e aí, com isso, tu vai estar mocando as tuas funções. Aí, ele simplesmente incrementa. E aí, com isso, eu finalizo a apresentação. E aí, com qualquer dúvida, dependendo do que eu possa entrar falando, fica aberto. Parece que o celular é basicamente uma implementação do load. Ele é, ele... Ele é, ele... Por isso que ele tem uma capacidade, ele tem um módulo server site. Sim, basicamente. Sim, que aí ele fez, ele viu, quando ele estava criando, na realidade, lá na época que ele estava criando, estava recém-nascendo o React, aí ele resolveu, ele viu, ele analisou um monte de prêmicos, viu quais eram os problemas que estavam tendo, e ele resolveu fazer algumas coisas que atacavam alguns problemas que ele considerava ruins. Tem até uma palestra que eu ouvi do Ivan Liu, que é o criador. Ele fala questões dos problemas. Comparando problemas, não dos frameworks em si, do tamanho do escopo de cada ferramenta. Que o React é uma ferramenta de escopo pequeno, que ela só é responsável pela view. E aí, ele diz que a facilidade é que tu pode utilizá-la só para um determinado objetivo. E aí, com isso, o fator positivo que ele te fala é a questão de ter um ecossistema amplo e tu ter várias formas de fazer uma mesma coisa. Caso tu queira implementar os teus próprios métodos, tu tem essa liberdade. Em questão do Angular, que é considerado um framework de escopo grande, ele diz que um dos principais benefícios desse tipo de framework com escopo grande e tu precisar apenas de uma ferramenta para fazer todas as tuas funcionalidades. E aí, uma dificuldade dele, tanto do React, por usar o AJSX ou qualquer uma das duas, por não poder simplesmente importar o CDN e seguir utilizando, é a curva de aprendizagem, que ele considera um problema, de fato. E aí, outro ponto, em relação ao Rio de Estes, que é um médio escopo, que possui um escopo fechado de ferramentas já utilizadas para cada fim específico. um benefício que ele fala é que tu consegue suprir uma aplicação de médio porte com aquilo que ele oferece, mas para aplicação de grande porte, como ele é mais genérico assim, ser utilizado em aplicações de pequeno e grande porte, ele considera difícil as pessoas acharem soluções de erros, soluções de bugs encontrados, porque, às vezes, tu pode estar achando uma solução de um bug com um escopo pequeno, quando tu está procurando uma solução de um bug com um escopo maior. E aí, com isso, ele fecha até a apresentação dele, dizendo que o mais importante quando tu vai fazer uma aplicação é tu definir os requisitos da tua aplicação, e a partir daí tu vai estar definindo qual é a melhor ferramenta a ser utilizada. Não tem a ferramenta certa ou a melhor ferramenta. Tudo vai depender para que tu vai ser utilizada. E aí, com isso, eu fecho. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Acho bacana citar lá que, na parte do cultural do Viu, ele fala principalmente as coisas boas dos usuários. Exatamente. No site oficial do Viu, ele se preocupa com as questões de fazer um comparativo. Ele aponta os pontos positivos e negativos de cada uma das perguntas na visão dele. E também, no site dele, ele aponta todos os projetos que existem em Open Source. E também, um ponto interessante que ele comentou em uma entrevista, do porquê que ele cresceu tão rápido, é porque ele fez a tradução do site dele em chinês. E aí, os chineses olharam, putz, esse cara é da China. E aí, nada mais nada menos que a Alibaba comprou a ideia dele. E aí, eles usam oficialmente. E aí, outro cara, ele começou, porque quem comprou a ideia dele também, começou financiando ele, foi o criador do Laravel, que é um prêmio de PHP, no caso. Foi a partir daí que ele, basicamente, o Viu.js é o prêmio front-end oficial do Laravel. Porque o cara foi quem começou a história de financiamento, na parte dele. E aí, com isso, eu fecho a minha apresentação. Eu posso só colocar dois centavos? A versão 3, sei lá, não vai ser obrigatório usar o TypeScript. O Core vai usar o TypeScript. Aí você pode escolher ainda. Você não vai poder escolher usar o TypeScript ou não? Não, não vou usar o TypeScript. Não, não. Vai ser diferente. Fora a sua pesquisa depois. Você usou ele? Sim, eu tenho experiência quando eu atuei numa produtora digital. No caso, eu estava trabalhando em paralelo. Eu estava fazendo um projeto com o Viu.js e outro projeto com o Angular. Aproveitando. Não, precisamos fechar, né? O Jack já está trabalhando com o Viu.js e uma prioridade. Show. Tem vaga no seu salário, né? Tem vaga no seu salário. Não vai sair, né, Paulo? Já aconteceu com o Viu.js, acho que não vai sair. Fechou aí? Isso aí, então. Então, valeu pela apresentação e parabéns. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.